E aí pessoal, beleza? Canal Vintage Retro Games trazendo mais um jogo de Atari 2600 aí nessa quarta-feira E o jogo de hoje é o MAD, significa Missile Attack and Defense É um jogo de 1983, desenvolvido pela Western Technologies e lançado pela US Games E vocês vão ver que o jogo é bem parecido com o Missile Command Que é um jogo de arcade que foi portado também para o Atari 2600 e é bem famoso Então a gente controla aí um canhão de fótons na parte de baixo da tela E nós temos a missão de proteger seis estações de energia que estão aí nas laterais do canhão Para defender elas de mísseis, inimigos, outras naves que vão aparecendo E que elas vão caindo nessas estações e a gente não pode deixar essas naves, esses mísseis aí, foguetes Acertarem as estações de energia Esses inimigos, eles dão aviso de quando vão cair, eles ficam brancos Então quando a gente vê que eles ficaram brancos, eles estão para cair Aí a gente tem que acertar o mais rápido possível E o jogo acaba quando a gente perder as seis estações de energia aí da game over Eu achei o jogo bem difícil, tá? Eu não lembro de ter jogado ele na época Ou joguei, eu não estou lembrado, eu não tenho certeza Mas enfim, vamos ver quanto que a gente consegue de ponto no jogo E se a gente consegue ir bem longe no jogo ou não, beleza? Então vamos lá começar aí o gameplay Vários foguetes aí Ó, já perdemos uma Perdemos mais uma O jogo é bem difícil Quando Esqueci de mencionar Quando o foguete cai No canhão de fótons Não destrói ele Destrói apenas uma estação de energia Ah, quase que eu perco mais uma Então vocês podem ver O jogo é bem difícil Ah, mano Game over já 3.400 pontos só Gente, muito pouco Muito pouco Mas eu acho que dá pra gente Ir mais longe no game aí Vamos ver Aí Ah, droga Ainda bem, ainda bem Menos Olha, na horinha, cara Ó, certinho Ó, não Não perdemos nenhum agora, hein Beleza Beleza Não acertou ninguém Ah, acertou uma Perdemos duas Ah, o jogo é bem difícil, gente Cara, esses que fica branco Que não tem como Que eu sei que não vai cair na Não vai cair em estação de energia Eu nem ligo A gente tem que acertar aqueles Que a gente vê que tem a possibilidade De acertar as estações Ó, já não preciso me preocupar Com o lado direito e esquerdo mais, ó Só com o meio e com o lado direito Aí, passando a pontuação Nossa, já De 13.400 Foi pra 4.000 Aí, já passando 4.000 também Cara, olha a velocidade Que esses negócios estão caindo agora Caraca Já era É só esperar acabar essa leva de inimiga 4.700 Fomos um pouquinho melhor Mas ainda não tá bom Vamos ver se a gente consegue Chegar mais longe ainda Ah, já acertou uma já Outro droga Beleza 1.400 Perdemos uma só Ah, ué Não entendi Eu não acertei Bom, pelo menos Não perdemos uma estação Menos mal Perdei mais uma Beleza 3.200 Eu tô achando que a gente vai passar A pontuação, hein Ou não Cara, eles estão caindo muito rápido, mano Olha 3.800 Cara Caraca Caraca, mano Olha Não dá tempo Nossa Já era Game over 4.500 Só tô 200 Pra dar 4.700 Que foi o que a gente conseguiu antes Vamos tentar de novo Vai 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 Que boa Olha Na hora Perdemos uma Logo no começo Beleza 1.500 Perdemos uma só Beleza 2.700 Beleza 2.700 3.500 Cara Nunca mais Mano Ah Quase Beleza Não perdemos nenhuma Nessa 3.500 Agora que o bicho pega Gente Cara Por um milagre Não perdemos nenhuma Ó Mais 400 Quanto a gente faz 4.700 Aí Passa 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 Uma pontuação Acertou Uma torre Que droga Perdemos duas 5.300 Cara Que difícil Mano Olha A velocidade Que o negócio Cai Vai Cara Aí 6.100 Ainda Tem duas Tornas Cara Ah Droga Beleza 7.300 Bem que podia Dar ponto Por Podia Dar Torre Nova Pra gente Né Conforme a gente Fosse Fazendo Sei lá 1.500 Aí davam Prolongada No jogo Um pouco 8.500 8.500 Bom Infelizmente Não chegamos A 10.000 Eu vou tentar Mais uma Última Vez Ver se a gente Consegue Melhorar Essa pontuação Aqui Eu não Creio Que nós Vamos Conseguir Mas Vamos Bora Ó No comecinho Tá bem De boa 1.400 2.600 Destruindo Quase Todas Os Invidos Aqui Parece Um Helicóptero Não sei Ah Perdemos Uma Cara Eu só vou Ficando Assim Beleza 2.600 Perdeu Mais Uma Duas 3.400 3.400 Não Não Acerta Ah Perdemos Uma Duas Só Uma Do lado Esquerdo Uma Do lado Direito Cara Agora Os bichos Estão Bravos Ó A velocidade Que eles Estão Caindo Ó Ufa Deu Não Perdemos Nenhum Ai Perdemos Quase Que perde Outra Agora Sobrou Uma Agora Até Quando Ah Perdemos A última Legal Que pelo menos Tecnologias Lançado Pela US Games E Na próxima Quarta Tem mais Jogo de Atari Beleza Então Até a próxima Pessoal Fui Tchau Tchau Tchau